Música Os objetivos da Expodefense é aproximar a indústria catarinense das Forças Armadas Para que nós possamos mostrar para as Forças Armadas todo o potencial e que é muito forte da indústria catarinense E saio daqui muito satisfeito, muito feliz com os objetivos, todos eles cumpridos É uma feira que congrassa, é uma vitrine da indústria catarinense e da indústria brasileira para as Forças Armadas É um congraçamento, é um encontro das necessidades, ou seja, das demandas militares Com a nossa capacidade do CEL, tecnológica e de serviço dos Estados, especialmente o de Santa Catarina Música Nós vimos nessa feira, ou nesse evento, uma oportunidade de buscar empresas, de estar aqui atendendo empresas do setor de defesa e segurança É uma feira que começou pequena, vamos dizer, mas o espírito dela é uma grande feira É oportunidade de nós, como um grande centro, onde temos vários institutos de pesquisa Que desenvolvem pesquisas de ciência, tecnologia e inovação Permitir a aproximação com o Parque Industrial Brasileiro Muito importante que a gente esteja junto para poder trocar experiências, fazer negócios E poder contribuir para o desenvolvimento do nosso país Música Estamos aqui na segunda edição apresentando todas as tecnologias de segurança para unidades militares e para o emprego militar Além de criar mercados novos e mercados atualizados, temos estimulado muito com a tecnologia A gente tem feito processos tecnológicos e progressos tecnológicos muito interessantes E atingindo mercados que nós nem esperávamos Muito mais do que mostrar o que nós fazemos É buscar parceiros nacionais para que o nosso produto seja completamente nacional Santa Catarina está dando uma demonstração ao Brasil como esse segmento cresceu e tende a crescer mais Um exemplo é a parceria que estão fazendo no Cluster Naval com o Rio de Janeiro O país passa por um processo de reindustrialização, de valorização de tecnologias habilitadoras De tecnologias que são estratégicas para a sociedade como um todo E essa feira aqui mostra um pouco a contribuição de Santa Catarina Eu tenho acompanhado a expansão da indústria aqui em Santa Catarina Que é impressionado, porque a gente normalmente comparece a feiras dessa natureza A gente vê que acorreram aqui não só aquelas empresas que estão instaladas no Estado Mas empresas que vieram de fora, todos procurando mostrar o que tem de melhor E compreendendo o que é o significado dessa feira A feira não é uma amostra de material, ela é um lugar para você fazer negócio A feira não é uma amostra de material, ela é uma amostra de material, ela é uma amostra de material A feira não é uma amostra de material, ela é uma amostra de material A feira não é uma amostra de material, ela é uma amostra de material A feira não é uma amostra de material, ela é uma amostra de material A feira não é uma amostra de material, ela é uma amostra de material A feira não é uma amostra de material, ela é uma amostra de material